Estou muito feliz, estou muito contente, e claro, no final só veio minha família porque só eles estiveram comigo quando eu estava numa fase não tão boa, né? Quando todas as pessoas estavam me tacando pedras, todas as pessoas estavam me criticando, todos os portais, todos os jornalistas, jornalistas. Pode ser uma questão geracional, né? Pode ser que eu não esteja acompanhando aí as novas mídias como jogadores jovens, como o Henrique acompanha, mas todos os jornalistas criticaram o Henrique em que momento? Mas o Brasil também achou, eu gostei de ver a normalidade que a presença do Dorival Júnior, de um técnico exclusivamente dedicado à seleção brasileira, também traz. Fez um time, funcionou no primeiro jogo, Paquetá, João Gomes e Bruno Guimarães se entenderam. No segundo jogo tentou, não deu certo, trocou no intervalo. Mas assim, me transmitiu uma sensação de normalidade, sabe? E Henrique falou que quando ele estava em má fase, a imprensa toda falava dele, generalizando, que a imprensa toda falava dele, os únicos que ficavam ao seu lado era a sua família. Gerou dúvida no debate esportivo. Também eles elogiam o Dorival Júnior e a seleção brasileira, mas o assunto mais Henrique e o seu desenvolvimento na seleção brasileira, com dois gols em dois amistosos. Espero que gostem do vídeo, deixem seu joinha, seu like, se inscrevam para ajudar o canal, dar uma moral e vamos ao vídeo. Créditos ao Redação Esporte TV. Pade aos problemas de não ter tempo para treinar, dos desfalques que teve, acho que foi. E aí a gente volta para o que o Marquinho já tocou aqui, no ponto da... Danilo. Da preeleção do Danilo. Eu achei que mexeu. Mexeu comigo, mexeu com os caras. Eu achei que mexeu. E tinha muita gente que parecia mesmo disposta a dar uma resposta, né? Dizer, não, aqui ainda tem uma reserva de talento, né? Vamos mostrar que a gente pode, sim, enfrentar. Tinha uma coisa que criticavam muito vocês da imprensa, em maneira geral, sociedade, aparecia que falavam assim, ah, não, que o Brasil entrou de salto alto, que é o Brasil, tá com arrogante. Salto alto no sentido de tô muito acima dos outros, né? Tinha essa mania da arrogância brasileira. E eu acho que esses caras não tiveram isso, né? Essa crítica não se pode fazer. Ninguém achou que pudesse decidir a partida a qualquer momento. Como falavam, ah, em algum momento a bola vai entrar. Não, tem que batalhar pra fazer o gol. Confesso que eu curti esse momento uruguaio da seleção brasileira, assim. É. Você se sentiu, vendo o Brasil, você se sentiu... Representado. Representado, assim, como torcedor da seleção uruguaia, né? Tipo assim, vamos lá, a gente sabe que a gente é bom, mas a gente também tem problemas e precisa superar. Se precisar comer um pouco de grama e vai fazer. Mas o Brasil também achou... Eu gostei de ver, assim, a normalidade que a presença do Dorival Júnior, de um técnico exclusivamente dedicado à seleção brasileira, também traz, assim. Fez um time, funcionou no primeiro jogo, Paquetá, João Gomes e Bruno Guimarães se entenderam. No segundo jogo tentou, não deu certo, trocou no intervalo. Me transmitiu uma sensação de normalidade, sabe? De que as coisas estão indo por um bom caminho, assim. Eu saí com uma sensação muito boa desses dois jogos da seleção brasileira. E pareceu tranquilo, né? Até dar as circunstâncias, podia ser mais nervoso, mais a flor da pele. Achei tranquilo no sentido do time mesmo. Tranquilidade de botar o trabalho em prática. Achei... O medo era de que estivessem nervosos em campo, de... Ah, aquele negócio... Podia ser, podia ser. Podia ser. Podia ser. O jogo em Wembley, por exemplo, a estreia do Dorival em Wembley contra a Inglaterra. Podia ter aquela bola fritando no pé. Não teve isso. Não teve isso. Isso é um ponto positivo também. Agora, a gente também tem aspas do Hendrick para rodar, mas antes eu queria mostrar aqui uma curiosidade que foi a recepção do Florentino Pérez, né? O novo patrão. Que estava ali, porque na imagem aparece com a Leila ali perto, que é a atual, né? Atual, né? A patroa atual. Atual e a ex-futura. A passagem de Hendrick. A passagem de Hendrick aí. Bom, ele está cumprimentando aí o Rodrigo, que já é jogador dele. E ele pede a camisa e o Rodrigo... Pede a camisa. Vai negar? Tu não merece a camisa. E o... Parece que ele diz para o Hendrick, né? Estamos te esperando. Te esperamos. Enfim. E aí a gente tem as aspas do Hendrick para rodar. E aqui tem um recadinho para vocês da imprensa. O Rodrigo está junto nessa entrevista aí. Vamos lá. Pô, quando eu fiz o que eu falei no primeiro jogo, quando eu fiz o primeiro, eu só consegui pensar no gol, né? E como eu tinha falado, aquilo me afetou um pouco na segunda bola que eu tive. E cara, esse jogo eu entrei numa leveza impressionante. Estava muito tranquilo. Entrei no aquecimento, olhei para o Bernabéu, né? Antes eu só tinha entrado até ali as escadas para tirar uma foto, mas depois eu pude jogar. Então, é... Pô, muito feliz. Estou muito contente. E claro, no final, salvei minha família porque só eles estiveram comigo quando eu estava em uma fase não tão boa, né? Quando todas as pessoas estavam me atacando pedras, todas as pessoas estavam me criticando, todos os portais, todos os jornalistas, toda imprensa estava me atacando, somente eles estavam do meu lado. E eles realmente conversaram comigo, realmente me acolheram bem e eles transformaram a minha cabeça, né? E eu agradeço muito a essas pessoas na minha vida. Bom, foi mais difícil encaixar a marcação, né? Coisas que contra a Inglaterra a gente conseguia, quando a gente pressionava a gente conseguia. Acho que só na hora do meu gol mesmo, no primeiro tempo, que a gente conseguiu realmente pressionar da forma que a gente treinou. E de resto, é difícil. Os volantes deles com bastante qualidade e se movimentando bastante, era difícil de encaixar. E acho que essa foi a diferença do jogo da Inglaterra. Eu realmente, tem momentos em que eu me sinto desconectado do consumo de informação dos jogadores de futebol. Pode ser uma questão geracional, né? Pode ser que eu não esteja acompanhando aí as novas mídias, como jogadores jovens, como o Henrique acompanham. Mas todos os jornalistas criticaram o Henrique. Em que momento? Bom, no ano passado, o Henrique começa o ano como titular pelo centro do Ataque do Palmeiras, com outros dois atacantes lá. Ele leva muito tempo para fazer gols, se não me engano, 12 jogos. E sai do time. Sim, tem uma... Mas eu não me lembro de ninguém ter sido desrespeitoso com o Henrique ou de ser... Mas tinha um burburinho de que ele deveria jogar só na sub-20. Que eu também não acho uma opinião. Não, não acho. Para completar a formação dele e tal. Depois ele volta, recupera o ritmo, faz um monte de gols, decide o campeonato para o Palmeiras, vai para a seleção com justiça. Eu acho que são oscilações normais ali de alguém que tem a idade dele e tal. Também não consumi esse momento. Não fui impactado por esse momento em que atiraram pedras no Henrique. A vida do jogador nunca vai ser só de vitória. Aliás, a vida do atleta tem mais derrota do que vitória. O jogador pode até ganhar mais jogos, mas ele nunca vai ganhar mais campeonatos. É difícil. Embora o trabalho do Abel Ferreira do Palmeiras hoje, do qual o Henrique faz parte, seja impressionante. Eu acho que o Henrique é capaz de ter ganhado mais campeonatos que perdido. Talvez ele seja maior acostumado nesse sentido aí. Mas, por exemplo, o Henrique acaba de vir da eliminação da seleção olímpica. O Brasil não vai disputar os Jogos Olímpicos depois de ter conquistado duas medalhas de ouro. Isso pode ser considerado um fracasso. Eu sei que essa palavra tem um peso, mas assim... Não, uma decepção, com certeza. O Henrique vem de uma derrota. E agora está aí, vivendo o seu momento... Eu acho que dá para dizer que na curta carreira do Henrique, isso aí é o auge, né? Até agora. Pode ter isso aí. É o auge internacional, talvez. Pode ter outros auges, se é que isso existe. Mas, enfim... O jogador também tem momentos em que o que ele faz não é para ser elogiado. Demorar 12 jogos a fazer um gol é o que faz a gente pensar. Estamos em março. O pré-olímpico, no qual o Henrique até fez alguns... Talvez tenha sido o melhor jogador daquela seleção. Talvez tenha se salvado ali naquela seleção. Mas, quando sai a convocação da seleção brasileira para o pré-olímpico, a reação dos veículos, dos meios sul-americanos que iam acompanhar o pré-olímpico foi... Que covardia isso aqui. Por que o Brasil está fazendo isso? Todos nós aqui levando seleções. As seleções possíveis, o Brasil vem com o Henrique, John Kennedy e tal. O Brasil é muito favorito. Não, acontece. Natural, ele é a principal estrela do time. Vai ser criticado por isso. Faz dois meses, ele é o mesmo jogador. Agora estamos todos aqui nos rendendo ao Henrique. Rendendo homenagens e elogiando e tal. Então, é mesmo. Preocupação? Não sei lá se é preocupação. Talvez seja só uma curiosidade, né? Por que que se forma esse sentimento no jogador de que todo mundo está falando mal dele? Muita gente fala bem de jogador de futebol. Ficou cultural, eu acho, assim, dos jogadores acharem e esperarem que sempre vai ter gente falando contra eles. E vai ter, em qualquer momento. Mas a entrevista do Henrique não veio para esse lado, não. Ele veio para o lado da família dele. A relação com a família dele. Com a coisa da família. É, assim, eu acho que exagerou na imprensa. Sim, exagerou na imprensa. Exagerou na coisa da família com essa base. É, quando todo mundo falava mal. Eu entendi, assim, quando tudo está errado, quando me criticam, a quem eu recorro é a minha família. Eu entendi dessa maneira, assim. Porque a relação com a família dele é muito bonita. A entrevista que ele deu recentemente para o Players Tribune, se não me engano. Ele fala, a carta, né? Pois é, então, assim. A geração de estar tentando jogar futebol há três gerações e tal, enfim. E agora a gente joga, vive de futebol. Minha família é muito unida. Então, eu interpretei mais nesse sentido. De quando todo mundo me ataca, eu tenho minha família. Agora, eu tenho a impressão, assim, vendo as entrevistas do Henrique, que dois meses depois de ele estar no Real Madrid, ele vai estar falando espanhol perfeitamente. E se ele fosse para o Bayern de Munique, ele estaria falando alemão. Ele parece o tipo de... Faria que nem fez o Guardiola, que chegou lá falando alemão. O tipo de jogador preparado para esse tipo de situação. É. Ele está sendo preparado, né? Assim, cuidado que o Palmeiras esteve com ele, de manter a família por perto e tal. É igual eu disse aqui, eu até acho... Acho não, tenho a convicção de que ele está indo para o Real Madrid mais preparado em todos os sentidos do que o Vini Jr. foi. Não só em campo, como fora de campo, assessorado, enfim. Até porque uma experiência ajuda na outra, sem dúvida. Exatamente, isso que eu ia falar. Hoje quem cuida da carreira do Henrique já tem lá uma experiência. A experiência é para observar. Exatamente. O Vinicius foi assim, foi assado. Então, o que a gente pode fazer, o que a gente não deve fazer. Não tem sido errado o Vinicius Jr. não. Lógico que não foi errado. Não, mas... Seu modelo diferente... Coisas que eram novas. Não, o que para o Henrique não vão ser novas. O que o Vinicius já viveu. E o que vier depois do Henrique, porque haverá um novo. Sim, sim. A gente vai aproveitar da experiência dele. Sim. Assim como o Vinicius aproveitou do Neymar na Espanha e de outros. Com certeza. É. Bom, mas enfim... Estamos nos iludindo com o Henrique, né? E... Estou gostando da ilusão. Nesse momento, nesse momento... Bom, é para isso o momento. Eu vou fazer o que aqui? Jogou mal ontem, apesar do gol, é um péssimo jogador. Gente, o cara é bom e fez gol e tem estrela. Vou falar o quê? Tem que falar bem dele mesmo, né? É. Da mesma forma que... Quando fizer besteira, tipo o Vinicius Jr. ontem. Não jogou bem ontem, o Vinicius Jr. não jogou. Não jogou bem. Ele é ruim? Ele é péssimo? Claro que não. E da mesma forma que o Henrique ter a primeira oportunidade como titular no time profissional, na primeira sequência, né? E passar 12 jogos sem fazer um gol, causa um estranhamento. Teve uma entrevista... Ele fazer gols em Wembley, no Bernabéu, em dois jogos seguidos pela seleção, causa um encantamento. Há 17 anos. É, tem coisas que a gente também não pode evitar. O Pelete tinha feito isso antes, dois gols tão rápidos pela seleção brasileira. Mas já não é humano, como tu bem lembrou, né? Pois é. Então, assim, olha em que mesa ele está sentando, né? Em que contexto ele está sendo citado. E teve uma entrevista do Henrique ao longo do ano passado, eu não lembro exatamente qual foi o momento, que ele disse que ele não estava feliz ou que ele estava chateado e tal. Então, assim... Acontece, não tem ninguém. Eu não lembro de ninguém perseguindo o Henrique ou dizendo que ele não tinha que jogar. A minha curiosidade é justamente nesse sentido, assim, de como o jogador absorve informação e crítica e comentário, né? Eu não sei se vem da formação, se é alguma coisa do ambiente, mas parece que o negativo cola muito. Mas o jogador de futebol, não. Acho que é nosso. Humanidade, né? Se você pegar alguém que te elogia, você geralmente irreleva esse elogio, você não leva para sempre esse elogio. Você acha ou que você não é merecedor ou é uma coisa efêmera. A crítica? Se alguém me criticar hoje... A crítica foi na tua cabeça, meses na tua cabeça. Então, eu acho que tem esse lado também. O jornal falou uma coisa ruim de mim. Ah, eu vou remoer para sempre isso. O jornal me elogiou. Ah, não. Mas amanhã podem me criticar. É. E aí também a gente... Agora já fazendo o outro lado, né? Da própria reflexão, a gente está falando de um menino de 17 anos também, né? É, claro. Não dá para tirar essa adequação nunca. Se nós aqui, adultos, pais de família, ainda temos os nossos... Pô, total. Eu, por exemplo, não estou em rede social e não é só por isso, mas... É uma... Não estar lá me alivia desse fardo, né? Com certeza. A blindagem. Ter que ver uma crítica valer muito mais do que vários elogios. Quando são várias críticas, então nem se fala. Aí é o pior cenário possível. Mas a gente também está falando de um menino de 17 anos que podia estar com outras preocupações na vida agora, né? Mas já tem que lidar com a repercussão da atividade dele, né? Uma repercussão gigante da atividade dele. Então também tem que ver o outro lado dessa história. Inclusive, ter as suas entrevistas esquadrinhadas aqui por nós. Fique dizer. Como é que falou isso? Falou aquilo. Não pode falar aquilo. Pode falar o que quiser. Somelha de entrevista. Não pode falar o que quiser, Ui. Pô. É, acusar a gente de somelha de entrevista agora seria algo justo. A gente teria que lidar bem, saber lidar com essa crítica. Verdade. Bom, vamos lá. É, isso aí. Hendrik já está maduro na seleção. Já está fazendo gols um atrás do outro. Já está preparado para o Real Madrid, que vai em junho para o Santiago Bernabeu. Esperamos que Hendrik faça muito sucesso aí com a camisa merengue. Espero que goste do vídeo. Deixe o joinha e o seu like para ajudar o canal a crescer. Se inscreva e até o próximo vídeo.